E aí galera, beleza, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de GTA San Andreas E eu finalmente comprei, finalmente chegou a minha lâmpada nova, agora vocês podem ver minha linda cara Agora está em... provavelmente vai estar em 480p, mas agora ela está muito mais visível Não está tão escuro agora, agora eu posso deixar o local escuro pra ficar iluminado de verdade Que beleza, e bora pra mais um vídeo Ah, aproveitando, vocês conseguem ver no canto da tela aí E minha vida está maior, eu fiz as missões de paramédico em off pra poder adiantar, ficar melhor Deixar mais fácil pro nosso queridíssimo, carequíssimo CJ E bora pra uma missão Ei homens, o que é Carl? O que é que está acontecendo? Eu vejo como um hooker para você? O que? Esses assolos continuam dizendo mal pra mim Quem disse isso pra você? Os trabalhadores de construção naquela rua Eu vou os machucar Não, peraí, eu tenho isso, eu preciso ensinar eles um pouco de respeito Ah, é certo É, eu estava pensando em me dar um pouco de novo De qualquer forma Deixa eu ver, eu tenho duas e... Beleza, vai ser maneiro, vai ser maneiro. Vou fazer isso daqui. Ué, não destruiu. Bora subir aqui. Pegar os eyes aqui pra destruir. Pronto, próximo. Próximo. Opa, vamos fazer um strike. Ah, foi quase. Tem um maluco me seguindo aqui pra me bater. Pera. Faz isso não. Não, 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 não. Mais um ali. Ah, esse daqui dá pra... Hum, tem uma serrelétrica ali em cima. Deixa eu ver, eu tenho uma pá. Bora pegar a ser... Bora... Bora pegar a serrelétrica aqui então. É, isso vai ser divertido. Ué, cadê ele? Embaixo. Eita. Ei cara, dá a cara aqui. Pronto. Eu vou te roubar. Eu vou te roubar. Eu não tenho uma... Eu quero dirigir. Eu quero dirigir. Me deixa dirigir nesse cacete. Pronto. Acho que eles não vão me interrogar agora. Não vou me chatear mais por um tempo. Bora virar aqui. Bora virar aqui. Bora destruir aqui. Pronto. Vamos, amigo! O que é todo esse maldito? Caramba! Eu não vi nada! Deve ser um certo atrasal, mas empurre... Empurre o cara que tá no banheiro até o buraco... E cubra de cimento o buraco Cara, imagina, que morte merda! Cara, que jeito mais merda de morrer. Cara, às vezes eu penso... Tô parado a tudo o que o CJ faz, e às vezes tem algumas coisas que... Porra, que merda isso, cara. Eu não sei se mesmo na vida de Gangster eu teria coragem de fazer isso, cara Meu Deus do céu Agora eu bora pegar o cimento aqui E jogar Olha, tem o pessoal aí Caindo ali no buraco Não, 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 não Ainda bem que tem outro Me puxa pra fora, me joga lá pra cima Me joga lá pra cima Ok, fica aí galera Vocês ficam aí Eu vou pegar um outro cimento Ok Cara, ainda bem que tem dois, senão já era fracasso na missão A gente vai enterrar o cara Os trabalhadores Uma cimentadeira Ah, o negócio voltou pra ali Beleza, conseguimos Missão passada Pô, eu acho que a gente podia ganhar mais respeito com isso Porque a gente acabou de... A gente acabou de defender nossa irmã Pra defender a mulher do nosso parça, né Para salvar Para salvar Para salvar em cima daqui do Zimu Pronto E bora Ah, uma ligação O telefone tocou Yeah, o que? Yo, man É Jethro, dude Ei, Jethro, o que? Bom, eu estava falando com o Cesar E, ah, não me perguntei, dude Eu sei, você é um outro cara DUDE Quando se trata de camadas Mas, Cesar Ele me disse Quantas caras Você vai ter, dude E eu e Dwayne E me e o Dwayne E tipo, E tipo, O que é o ponto, Jethro? Não, não o ponto Não, não o ponto Just que There é um advanced driving School Tipo, Just up the road From the garage, man Like in Doherty Driving School Man, exactly what you're trying to say, man Nothing, man Nothing It was the idea of Dwayne I think you're, you know Cool and shit I better go, CJ I'll see you later Mais uma vez Nos cobrando pela nossa direção, cara A gente vai fazer, talvez, depois Daí A escola de direção Mas, vamo ver agora You got it? Hey, meu cousin Just called me He gave me a tip About a bolsa Cargou no San Fierro To score yay Shit We got to find out Who's supplying those cash Read your mind, Holmes I picked them up At the Mulholland intersection And I'm trailing them now Okay, I'm coming to meet you Better make it fast, Holmes These boys are hanging around Which one of you Caught, brother? That looked painful Cara Eu nem tava olhando muito o diálogo Porque do nada A mulher puxou o marmo no policial O policial matou ela Cara, o que que aconteceu? Só no GTA Tá, eu acho que a gente pode vir Beleza Dá pra ir pelo estrelho do trem? Não, vai ser o caminho E é claro que a gente quer da moto Mas, bora Cara, eu espero muito que essa iluminação fique melhor pros vídeos A gente consiga talvez até aumentar a qualidade Porque ela cai muito dependendo da cor Na verdade, deixa eu ver se tem uma estratégia aqui que eu já vi nos vídeos Deixa eu ver se eu consigo fazer ela A gente viria por aqui e iria procurar um barco pra ir de barco pra lá Aí, acho que eles aqui seguem Sobe no barco, CJ Ando Vai CJ, sobe no barco Sobe Sobe, CJ Ah, pronto Bora A gente vira aqui A gente vira aqui Deixa eu ver no mapa como é que tá Ah, já tá virado pra lá Bora por aqui A gente dá uma volta maior Eu tenho visto muita live de speedrun Aí, tem umas áreas que eu quero até tentar Mas quero ver se aqui é tão melhor quanto a outra rota É, tem menos trânsito Tem que admitir Agora a gente vira pra cá e vamos pegar a primeira esquerda Pô, que clima ruim tá hoje Pô, é que quando eu tava fazendo missão de ambulância, cara Era chuva Era, 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 era névoa Cara, que horror E pior que aqui na vida eu tava fazendo uns friozinhos bons esse dia Esses dias, né Olha a dicção batendo Ou seja, a falta de dicção Mas por enquanto, basicamente, o que aconteceu pra essa missão É que o César ligou dizendo que um primo dele avisou Que tem um carro dos balas que tá indo pra um encontro Isso é muito interessante a gente investigar Deixa eu ver se é peste aqui Eita, tem uma polícia aqui Ok, bora Bora atacar aqui, né Tudo certo Bora se ver Ali o César Olha pros dois lados Onde atravessa a rua, como sempre E aí César, bora Caraca, mas o carro do César é estiloso Agora só pra confirmar o local que a gente tem que ir Ah, César Ah não, cara Pô, eu fico boal com isso O cara fez dirigir até aqui Pra ter que ir pra lá Olha só o caminho que a gente podia ter salvo Ele falou que os caras estão em Angel Pine E que pé na taba que a gente pode alcançar Mas, pô, César Podia ter falado pra gente Onde a gente tinha que ir Falava pro telefone A gente encontrava você lá, cara Era mais rápido Cadê de ver Deixa eu ir pra cá Porque Nessa missão daqui Eu imagino muito que ela foi alterada Muito em cima da hora Porque do jeito que a gente fala na missão Que ele Depois vai mostrar que a gente fala um berrando Que a gente fala um berrando e tudo mais Eu acho que dá a impressão que essa missão Até pela distância Seria uma perseguição de carro Pra comer Pra dar uma olhada nesses caras Sabe? Pra pegar informação Mas acho que deve ter alterado em cima da hora Porque eu acho que pelo que eu olhei na internet A construção do GTA San Andreas teve alguns problemas ao longo da Da sua finalização E muita coisa mudou Tanto que tem muito material beta ainda no jogo aqui Que não muda Por exemplo, os balas chegam e falam pro CJ Ei, quem é você? De onde é que você é? Pô, fala aí de qual grupo você é? Qual foi? Qual foi? E o CJ falou que ele é da Orange Grove Street Que era aqui A cor do CJ é verde da gangue Só que Mais recentemente Pro finalização mudou pra verde Mas antes era laranja, cara Tanto que no material do jogo As artes de concepção As artes de concepção do jogo Era tudo laranja Era todo mundo em carro laranja Roupa laranja Roupa diferente E tem até muito grafite E até tatuagem que o Agora que eu vi que o cara tá quase pegando fogo E tem muita tatuagem até que você pode fazer Que é em referência a Orange Grove Street Uma coisa muito interessante de ver O que poderia ter sido esse jogo E muita coisa pra frente ainda Na casa do CJ mesmo tem Foto da versão beta Do Switch da Kendall Tanto que a Kendall era pra ser A garota A NPC que tem uma roupinha roxa Com um número na camisa Tanto que na primeira missão do César De corrida Ela tá no carro com ele A moça da camisinha Da camisa roxa Mostrando que nem tudo foi mudado Que muita coisa foi mudada em cima da hora Mas acabou Acho que mudou pra melhor Sendo o sucesso que o GTA fez, né? Ok, chegamos, César Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Use a câmera para poder dar zoom e fotografar quando você tiver uma oportunidade de foto Use a roletor do mouse para ir e para voltar Olha quem é que tá aí César 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 Esse negócio é maior do que qualquer gangue, César 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 Esse cara se faz de fato de ser realmente sério Esse cara se faz de fato de ser realmente sério Esse é o T-Bone Mendez O que agora? É isso? Ei, quem é o gringo? Eu não gosto do olhar desse cara Esse cara é mais do que alguns césar que colocam o produto É uma organização séria Eu conheço um cafetão quando eu vejo um Quantos desses clãs estão lá? Ah, eu sei um pinto quando eu vejo um Eles ficam inteligentes sobre isso Não tem nada de interagir, nada de incriminar Um, dois, três, quatro, 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 milímetros Isso é um processo de calma Nós precisamos de separar e sair daqui Eu vejo você de novo no garagem, eh? Cabe-se mal Eu também quero pra ir mesmo, cara Acho que não tem nem chance de carona, né César? Bora salvar uma aqui rapidinho? Acho que dependendo do tempo de vídeo Eu acho que eu vou salvar Vou ver se dá pra fazer mais uma missão Quem sabe Pode ser interessante E vou salvar e se der pra mais uma missão Eu já volto E aproveitando antes disso Se tiver gostando, dá um like, compartilha o vídeo Basta um comentário pra eu saber o que vocês estão gostando da série Fala uns joguinhos maneiros que você Talvez goste, que eu jogue aqui no canal Pra ajudar o canal a crescer E vamos ver no que dá, né Pegar aqui Salvar aqui Salvar aqui E beleza, já volto Caraca, quanta moto o CJ Aproveitar e salvar aqui mais uma vez Já que a gente tá aqui perto E bora pra mais uma missão A terceira do dia E bora pra mais uma missão E bora pra mais uma missão O que você está olhando exatamente? Ai cabrón Ei, mano, você tem que desenvolver os flicks O que você está, Wulzy? Ei, Carl Eu estava apenas explicando A sua irmã-in-law Que nós fomos amigos Oh, sim? Olha, Wulzy Eu preciso pegar uma informação De você, mano E o que vocês querem saber? Quem são essas putas, Holmes? Why don't you go take a look These guys? Yeah They're the loco syndicate They're pretty big time, I think Don't have any dealings with them We don't touch, blow Now, this guy runs things I don't know his name This guy is T-Bone Mendez He's the muscle And who's that guy? That's Jizzy B He's the biggest pimp in town He helps set up the deals You know, concierge of sorts Hey, then he's my way in How do I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the pleasure dome club In that old fortress Under the gap bridge Hey, good looking out, Wulzy No problem Don't be a stranger Alright 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 Mais uma vez O Wulzy mostrando Que ele é um cara Maneeraço É um parça Basicamente Ele falou A gente chegou Pro Wulzy Essa cidade dele Ele Pera aí Moça Vem cá Moça Obrigado Senhora Meu Deus do céu Cinco Cinco Cara Eu nunca vi Nesse jogo Tanto NPC Pro Street Ele viu Cinco Na mesma Rua Parece até Gang Parece Gang Cara E é sério Existe gang Assim de Bonzelas Da noite Que realmente Cai na porrada Pro território Cara Impressionante Mas o que eu ia falar Sobre o Wulzy É que A gente lembrando De conhecer ele Na corrida de carros Lá E Essa é a cidade Que ele tá E ele falou Que se algum dia Ele tiver interesse De negócio Ele faz uma ligação E o E o Carl foi E pegou Informação Com o Wulzy Do pessoal Que a gente acabou De tirar as fotos Do T-Bone Mendes Que é um cara Da gang Dos Riffers O O Dizzy Que é o Cara que a gente Tá indo Encontrar agora Ele é um Cafetão E que é meio Que um Concierge Um cara Fica no meio Das negociações E um Terceiro Cara que Ele não Sabe Quem é Mas A gente Pra entrar Nessa parada Pra pegar Uma informação A gente Tá indo Lá E vai Oferecer O nosso Serviço Ao Dizzy E vamos Lá Não Cai CJ Não Cai CJ Muito Bom CJ Bora Bora Tô Cafetão Aí See baby I got Everything Mink Sheets Mink Coats Mink Curtains In the Window When I Walk Down The Stairs I'm Walking Down On Mink Car Now Who Is This Trick I Don't Need No More Friends Baby All They Try To Do Is Peel Me From My Ho No It Ain't About Them It's All About You Player I Heard You Was The Man With The Hook Up And You Was Say What Yes Sir See I'm New In Time Anything You Want I Can Do For A Guy Like Me To Work With To Work For A Guy Like Jazzy B Well Now That You Mention It I Do Have A Slight Problem Something A Little Dumb Muscle Like Yourself Might Be Able To Fix Cause You See Me I I'm Intellectual Ahem Bitches Y'all Walk On Down To See I Only Got Two Eyes And In These Streets You Got To Have More Than That You Got To Be Like A Flying Shit You Know A Hundred Eyes Everywhere Now Some Lunatic Been Fucking With My Bitches Motherfucker Killed Two Last Week I Want You Go Find Out No Problem You Tens 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 Espera Mr. C T.J Vê Aquela Próxima No Auto Drop No Hotel Dentro Usa Meu telefone E dê Um Ringedain Quando Tens E Tens 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 Ui, que forte, cara! Mas basicamente a gente ofereceu nossos servos pro Deasy O maior café da cidade O CJ puxou muito o saco dele E ele falou que então Tem um cara que tá matando as minhas garotas E eu quero que você vá encontrar isso Já que agora você é só um músculo burro pra usar Aproveitando também Ele falou pra gente deixar essa garota aqui No destino dela E depois cuidar do cara que tá tentando roubar As putas dele Como ele fala, né? E aí Cara, realmente um jogo como o GTA San Andreas Não poderia ser Produzido hoje em dia, cara Não poderia Não seria aceito pela sociedade Aí direita Beleza Bora Vai lá, garota Vai lá Vai lá, garota Ei, Jizzy, é o carro Eu só deixei a sua garota Eu tenho um pouco de ir pra você Antes de lidar com aquele problema que eu estava falando Aquele jovem Que acha que ele é um jogador Que está tentando E pular minhas garotas E pular minhas garotas Agora, uma das minhas garotas Apenas 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 Eu quero que você Pegue sua garota Basicamente, agora A gente foi ligar pro Dizzy Falar que a gente deixou a garota E ele fala Que Tem um cara Que está tentando Meio que roubar as garotas dele Puxar pra outro negócio Tira uma casquinha Disso E uma garota Do Dizzy Falou que ele está lá E aí pra gente dar lá uma olhada E cuidar desse problema Vai caber, vai caber Pronto O que você está fazendo? Ei Ah, puta Foi mal Terei interação se tivesse mais interação entre as gangues em si Porque basicamente Depois de Los Santos A gente não tem muita, cara Tipo Tô falando uma interação Como pode dizer Aqui vem meu jogador E agora você está em problemas real Essa é a minha Trata Pronto Ok Ei, é o CJ Só pra você saber Você não precisa se preocupar De nenhuma competição No Hasberry Se preocupar? Eu disse que eu estava se preocupado? Não, eu não 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 Agora para a realidade Algumas das minhas garotas na Valle Estão se preocupando Eu quero que você Fique sua cabeça Lá Nosa Fiquei o que está acontecendo O que você vai? O que você vai? É o que você vai? É o que você vai? Também é uma coisa mais secundária A gangue dos rifas é Um pouquinho, assim, secundária Porque a gente não foca neles em si A gente foca no T-Bone Mas é muito interessante, cara Eu queria ver mais disso Ver se é um dos grandes Ainda mais porque eu uso o T-A Constrói de uma maneira super interessante Ali eu deixando Ah, eu te ajudo, garota Calma aí Vai ser na motosserra Vem pra cá que eu não quero acertar a garota Pronto Aí, garota, levanta aí, olha só o que ela faz Olha só o que ela faz Vem pra cá que eu não quero acertar a garota Mr. Jizzy, é o CJ Você é um maluco, chão, Flunky A garota que você tirou no T-A E o T-A quer sair do jogo Porque o Suga Daddy quer tirar as ruas Ninguém se torna a minha Você volta ao hotel E você faz um exemplo Outro deles Basicamente o Desligou e chamou o CJ de Um amuleto de uma sorte Porque a garota que a gente acabou de deixar lá Calma, com essa direção aí na frente Olha só Que perigo, né Essa pessoa vivendo assim no meio da rua Que perigo E basicamente falou que a gente é um amuleto de uma sorte Que a garota que a gente acabou de deixar Quer sair do jogo Quer parar de ser uma Dama da Noite E que o Sugar Daddy dela Tá querendo tirar ela da rua E que é pra gente fazer um exemplo dele Isso Então basicamente é Vamos ter que matar Quem sabe depois CJ Boa Até que foi bonito o CJ Tá, eu desculpo essa PJ fazendo cada coisa nesse jogo Mas eu vou tentar fazer uma estratégia de speedrunner aqui Eu vou tentar Em vez de atacar direto Eu vou passar por eles Vou ir lá na frente E vou tentar sentar o carro com O lance do foguete The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot Get in the car and remove your filthy vestments So I may better gaze upon thy corruption Driver Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation Right away your evangelical holiness Right away your social Cara, vamo Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo com a bola Será aqui Será eles Consegui, consegui Ô porra não Ufa, deu certo, deu certo Ai que medo, cara O policial ali Com licença, senhor Muito bom Completamos mais uma missão Agora a gente vai tá mais dentro dos negócios do Jizzy Vamo conseguir ganhar confiança dele E a dica que eu respeito Sempre bom E com isso eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês que estão assistindo essa série de GTA San Andreas Valeu demais Tá muito legal desenvolver esse hobby aqui com vocês de estar aqui gravando vídeos Talvez começar a jogar outros jogos no futuro Depende se meu computador vai rodar porque ele é bem ruim Mas, mais uma vez obrigado Compartilhe Eita CJ Compartilhe, inscreva-se, dê um like Faça um comentário pra eu saber o que você tá achando da série do jogo que você quer que eu jogue E pra quem já tá de dia, de tarde, de noite Obrigado E aí E aí E aí